Olá meninas, meu nome é Vitória e hoje eu vim dar o meu depoimento sobre o curso de alongamento de unhas da Paola Chaves. Eu fiz o curso e vim aqui contar pra vocês um pouco da minha experiência, se ele realmente funciona, se é bom mesmo. Então eu peço que vocês fiquem comigo até o final desse vídeo pra que vocês não joguem seu dinheiro fora. E ainda no final do vídeo eu vou te dar apenas um motivo muito importante pra vocês tomarem cuidado com esse curso. Bom meninas, no meio do ano passado eu fiquei desempregada, procurei emprego até mais ou menos o final do ano. E consegui um emprego em dezembro, só que nada com uma renda fixa, era apenas um emprego temporário, logo em janeiro eu saí desse emprego. E continuei procurando, só que tá muito difícil, vocês sabem que tá muito difícil conseguir emprego, muitas pessoas estão passando por isso, ainda mais agora com essa pandemia, e foi o que aconteceu comigo. Eu não tava conseguindo emprego, o meu dinheiro tava acabando, eu precisava pagar minhas contas, precisava pagar a faculdade, e eu tava começando a ficar desesperada, me vi sem saída. Logo começou a pandemia e aí eu não conseguia arrumar emprego de jeito nenhum mesmo. E foi aí que eu resolvi fazer alguma coisa, trabalhando em casa pra ganhar um dinheirinho. E essa área de manicure, de unha, sempre foi algo que eu gostei muito, sempre achei muito legal. Sempre tentava fazer a unha da minha mãe, das minhas amigas, sempre gostei de fazer, só que eu não tinha muita experiência. E uma área que me interessou bastante foi essa área de alongamento de unhas, eu achava muito bonito, achava muito legal, quem sabia fazer. E foi aí que despertou o interesse de fazer o curso de alongamento de unhas. E pesquisando na internet bastante, eu acabei vendo um anúncio desse curso de alongamento de unhas da Paola Chaves. Eu entrei no site oficial, vi os depoimentos de meninas que fizeram o curso, vi que o curso era bem completo e resolvi fazer. Eu fiz o curso, meninas, vim aqui dizer pra vocês que ele realmente é muito bom, o curso é maravilhoso, é muito completo. A Paola explica super bem, você vai aprender todas as técnicas, como fazer unhas de gel, como moldar a unha corretamente com gel, também como fazer fibra de vidro. Lá vai também ensinar tudo, todas as técnicas de esmaltação, de decoração de unhas. Também vai ensinar você a fazer vários formatos de unhas. Então, é um curso bem completo, bem passo a passo mesmo. Lá também vai te mostrar todos os materiais que você vai precisar pra você iniciar seus trabalhos. Realmente é um investimento que vale muito a pena, meninas, e dá muito resultado. Eu consigo ter uma renda muito legal trabalhando com isso e eu tô muito feliz, já tenho clientela, já tô trabalhando, já tem mais ou menos aí uns quatro meses fazendo unhas de gel, unhas de fibra de vidro. Eu atendo em casa, atendo na casa das minhas clientes e elas amam o meu trabalho. A cada dia eu venho tentando me aperfeiçoar mais, seguir todas as dicas da Paola. É um curso bem completo, se você tá querendo iniciar nessa área ou se você tá querendo se aperfeiçoar, realmente vale muito a pena. Só que eu tenho um único motivo pra dar pra vocês tomarem muito cuidado com esse curso. É um curso que tá sendo bastante procurado, tem algumas pessoas se aproveitando pra criar site falso e tentar vender o curso. Aí a pessoa pega e compra e acaba caindo num golpe, não recebe o curso, não recebe o acesso, aí vai pedir o dinheiro de volta, só tem dor de cabeça. Então, eu peço que vocês tomem muito cuidado pra tá ajudando vocês. Eu vou tá deixando o site oficial do curso de alongamento de unhas da Paola Chaves aqui na descrição do vídeo. Esse site é confiável, é o site oficial mesmo, que foi onde eu comprei o curso. Assim que eu efetuei a compra, no máximo 24 horas, já vai chegar pra você o acesso no e-mail. Outra coisa bem legal do curso também é que no final você vai receber um certificado com o seu nome. Você vai poder fazer o seu certificado lá, eles vão te dar o certificado. Tudo comprovando que você é uma profissional nessa área de alongamento de unhas. Então, realmente vale a pena, meninas. Se vocês têm vontade de fazer, têm vontade de iniciar nessa área, vale a pena entrar. Porque eu tenho certeza que é uma ótima saída aí pra quem tá passando por dificuldade financeira. E também pra quem gosta mesmo, tem interesse de fazer, trabalhar em casa, você pode ir na casa da cliente, fazer. Realmente é um trabalho muito legal e muito bom de se fazer. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que eu tenho ajudado vocês de alguma forma. Qualquer dúvida eu vou deixar o meu WhatsApp pessoal aqui na descrição do vídeo, vocês podem mandar lá. Fiquem todas com Deus e até a próxima! Fiquem todas com Deus e até a próxima!